Uma confusão generalizada no plenário determinou a suspensão da sessão de hoje na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. O bate-boca começou após o comerciante Felipe Viana, que estava falando em nome dos usuários do transporte público da cidade. Ele terminou dizendo que alguns parlamentares são, abre aspas, moleques travestidos de vereadores. Alguns vereadores, como Galeguinho, do PSB, Pedro Cícero, do Cidadania, chegaram a abaixar os microfones em sinal de repúdio. A presidente da casa, Eremita Mota, do PSDB, tentou acalmar os ânimos sem sucesso e a sessão precisou ser interrompida.